Abrindo essa edição, minha conversa é com você, que costuma assediar as mulheres na rua. Você acha legal assobiar e ficar repetindo palavras de baixo nível para quem você nem conhece? Você acha que tem o direito de tocar o corpo de uma mulher sem permissão? Se você acha que sim, olha, eu te garanto que você está muito enganado. Sabe a sensação que esse tipo de comportamento provoca nas mulheres? Eu te conto, é medo, desconforto e constrangimento. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Priscila Andrade. O assédio não tem cara nem lugar para acontecer. Mais da metade das jovens e adolescentes brasileiras saem de casa todos os dias temendo sofrer algum tipo de assédio. Os homens no espaço público se sentem como se fossem proprietários desse espaço. Então, tudo que circula nesse espaço, ele acha que ele pode ter acesso, inclusive a mulher. A constatação é resultado de uma extensa pesquisa da ActionAid, Organização Mundial de Combate à Pobreza, que entrevistou meninas e meninos de 14 a 21 anos em quatro países. 53% das brasileiras dessa faixa etária disseram que se preocupam com o assédio todos os dias. O resultado é mais do que o dobro do que a mesma pesquisa levantou no Quênia e cerca de três vezes maior que na Índia e no Reino Unido. A pesquisa caracterizou o assédio como comentários indesejados ou aproximação física. A lista inclui cantadas, assobios, beijos à força, apalpadas e comentários depreciativos feitos em público ou nas redes sociais. O que se percebe é que não há liberdade na sociedade brasileira para a mulher, para ela se comportar do jeito que ela quer, porque é uma sociedade machista. O medo diário do assédio afeta 41% das adolescentes brasileiras que têm 14 e 16 anos. Entre as que têm 17 e 19 anos, essa taxa sobe para 56%. Esse crescimento sugere que a consciência sobre os riscos aumenta com o passar dos anos. Para esta estudante de 15 anos, que vamos preservar a identidade, a compreensão dos riscos de um assédio chegou cedo e dentro da escola. Aos 12 anos, um aluno a apalpou, enquanto o adolescente estava na fila da merenda. Eu senti uma passada de mão na minha nádega e na hora eu comecei a chorar porque eu era muito nova e era a primeira vez dentro da escola. E aí eu fui, chamei minha mãe, eles disseram para eu não chamar, mas eu chamei minha mãe e nós fomos para a diretoria. Três anos depois, outro assédio, na mesma escola. A segunda vez foi a mesma coisa quase, só que foi um apertão assim. E aí a gente foi para a diretoria também, eu chamei minha mãe de novo. Ao comunicar a direção da escola e solicitar a presença dos pais, a adolescente esperava ser acolhida diante do que passou. Mas ao invés disso, ela também foi repreendida pela diretora pela roupa que estaria usando. Ela disse para mim assim que, não que justifica, mas o seu uniforme está muito curto. Você usa calça? Eu uso calça. E a diretora disse que estava curta? Ela disse que estava curta, meu uniforme estava muito curto. Medo do assédio também afeta a rotina da estudante. Na escola, depois desses acontecimentos, eu geralmente uso blusa na cintura para evitar. E na rua, por exemplo, eu nunca respondo. Saudações, bom dia e tal, eu sempre sigo. Eu nunca paro para ninguém. Eu não sou mais educada, porque a gente nunca sabe se é educação mesmo ou se é outra coisa. Então, eu meio que me retraí, sabe? Por conta disso, meninas e mulheres convivem diariamente com a sensação de correr perigo, afetando suas rotinas. A gente, às vezes, olha a pessoa olhando para você meio que... E aí você fala, acho que eu não vou dar muita entrada, que talvez vai pensar que é alguma entrada, intimidade a mais. E aí você corta mesmo, realmente. Normalmente, quando a Elisa subia, faz alguma gracinha, a gente já fica... Eu nem olho para trás mais. Mas e se eles passassem pelo que a maioria das mulheres passam? Como é que se sentiriam? Acho que, se quiser dar uma cantada, uma brincada, assim, não que seja legal, mas é muito mais aceitável do que contato físico, né? Contato físico, não. Ele já está invadindo espaço, já está sendo mal educado. Aí eu vou ficar com vergonha. O medo é real. O que algumas pessoas podem achar engraçado ou mesmo um elogio, faz com que muitas meninas alterem suas rotinas, se desmotivem nas escolas e criem estratégias para transitar pelas ruas. São jovens e adolescentes iniciando a vida adulta e isso impacta seu desenvolvimento pessoal. O combate ao assédio começa pela educação. Muitas mulheres ainda entendem que o papel da mulher é outro, que não pode ser igual ao do homem. E aí educa os seus filhos para isso, né? Então acaba que essa sociedade masculina acha isso normal. Então muitas piadas, muitas manifestações nas redes sociais, então isso parece que é engraçado e as próprias mulheres reproduzem isso. Enquanto isso não for abordado em escolas, em palestras, em casa, é uma coisa que nunca vai mudar, sabe? Vai continuar sendo assim porque é algo antigo, não é de agora.